Fala aí pessoal, aqui é o Dico, mais um vídeo pra vocês, se você tá aqui e não é inscrito, vai deixar seu like, se inscrever, que é apenas um clique seu, me ajuda demais, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Certo pessoal, hoje o vídeo é sobre a gente fazer uma base extremamente segura e safe, até mais do que a base na pedra, que eu tenho vídeo aí no canal, dentro da planície, tá? Que essa base, se você não percebeu, mas a base tá nessa tela aqui, é, você não tá vendo errado essa base, eu fiz, tá nessa tela aqui, e eu vou mostrar pra vocês como que faz e que da hora que é, então bora, se liga. Ó, a base é dentro de uma pedra, tá vendo aqui, né, praticamente uma caverna, essas que estão quebradas aqui foi teste, tá? Então tá vendo ali que tem um quebrado dentro da pedra? Se liga que legal, ó, ó, lá dentro eu fiz uma caverna, cara, então é uma base bem safe, porque os mobs não chegam aqui, o mosquito não consegue entrar, então ó, vou entrar dentro, ó que legal, muito massa, né? Então pessoal, é uma base muito safe, tá? Mais safe do que a que eu fiz vídeo, como eu falei a vocês, é um pouquinho complicado de fazer, mas eu garanto que vale muito a pena, principalmente pra você que quer ter uma base na planície e não quer se incomodar, é uma base pequenininha, tá? Porque, dependendo se você quebra, é, muita, muita parte de pedra começa a abrir muito lá em cima e o ideal não é ficar tão aberto em cima pros mobs não entrar aqui, mas desse tamanho aqui o mob já não entra, nenhum mob entra aqui, e como tá bem embaixo também não ativa o ataque dos mobs, tá? Eles não, é como se vocês, eles não te vissem aqui, então é uma base muito da hora, deixa o portalzinho aqui, coloca uns baúzinhos, enfeita, e agora vou mostrar pra vocês como que você consegue fazer essa base, tá? E como que eu fiz ela, porque é muito da hora, e olha só que massa, é realmente uma caverna, criei um buraco aqui numa pedra e cavei pra baixo um montão, e fiz um buracão lá e fiz minha base muito da hora, além de ficar bem estilosa e bem rústica, agora vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer isso. Bom pessoal, chegando na planície, vai ter várias pedras dessa aqui, tá? Que é realmente pedra, não é o solo, é pedra tipo aquela ali, tipo essa aqui, tá? E essas pedras, quando você bate a picareta, ela não vai abrindo inteira como solo, tá? Então tem que ser com ela, que aí você só faz um buraco e já consegue cavar cada vez mais fundo aqui, então vou fazer uma picareta aqui, calma aí. Bom pessoal, a ideia é mais ou menos essa aqui, a gente achou uma pedra, vai bater nela, e a pedra ela tem a diferença que ela quebra em partes, tá vendo? Que quebrou só esse buraquinho aqui, o ideal é você achar uma pedra que você vai batendo e ela só vai cavando pra baixo. Por exemplo aqui, olha que da hora, aqui ficou até melhor do que a minha lá que eu mostrei pra vocês, aqui já ficou uma caverninha, ó. Então por exemplo aqui, se você quiser, você pode simplesmente vir aqui, deixa eu fazer um martelo, martelinho aqui, ok? Tá, vamos lá, vamos supor que você quer só fazer isso aqui, tá? Você vem aqui, ó, vem em construção, cria uma escadinha aqui pra você conseguir subir, ó, e olha que da hora. Você já tem praticamente uma base safe dentro da planície, tá? Que você faz um buraco numa pedra e desce aqui, claro que é melhor você descer isso aqui cada vez mais, tá? E você pode melhorar ela e expandindo como eu fiz na minha base lá que eu vou mostrar de volta pra vocês. Então tô aqui na minha base, ó, olha que legal. Aquela lá ficou até melhor, tá? Galera, mas essa daqui ficou legal também porque ela é bem funda, ó. E aí aqui dentro, é bom você cavar bastante ela, tá? Pra não ter perigo de quebrar essas outras rochas aqui e ceder lá em cima. Você abre um tantinho aí que dê pra você fazer alguma coisa, colocar seus baús aí. E poder acumular as coisas e juntar, farmar as coisas que você precisa. Por exemplo, ó, se eu quiser eu posso botar um baúzinho aqui e fica muito da hora. Então isso é um método que eu vi aí na internet de fazer uma base bem safe na planície. Fica um negócio legal, fica rústico, fica uma caverna. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fui. 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 Fui.